e aí pessoal boa noite vou mostrar pra vocês aqui é uma estratégia que eu comecei na verdade é fazer há pouco tempo que é o seguinte quando a gente tem uma moeda e ela ainda está muito pequena a gente consegue comprar a lei bem no início a gente tem uma vantagem é muito boa a gente consegue pegar ela com um preço muito baixo e aí quando está assim qualquer número de pessoas que começa a comprar essa moeda também o valor que a gente tem já sobe muito rápido né justamente a gente pegou muito barato e aí uma das formas que a gente utiliza e mais fácil de encontrar novas moedas é utilizando o red e utilizando aqui no red a gente tem várias comunidades ea estratégia que eu comecei a utilizar uma delas faz pouco tempo é de quando eu entro em uma moeda muito nova eu procuro ela aqui no red se tiver eu pego por exemplo eu comprei essa moeda aqui é um exemplo fictício eu pego essa moeda copio todas as informações dela e aí eu vou redivulgar isso daqui usando o meu perfil então por exemplo eu comprei essa moeda eu quero que essa moeda vai pra frente o que eu vou fazer eu vou divulgar essa moeda né obviamente seja no telegram ou no red show grupos de de whatsapp né tanto faz então eu gostei eu comprei a moeda eu quero que ela cresça eu vou divulgar essa moeda obviamente é o pessoal está fazendo isso muito bem aí com algumas moedas não pessoal do grupo top lançamentos divulgando muita moeda e com ela subiu muito e é mais isso que a gente tem que fazer mesmo né se a gente está entrando em uma moeda no projeto a gente tem que divulgar ela e aí pra divulgar na maioria das comunidades aqui do reddit a sua conta ou ela tem que ser uma conta antiga né e tem que ter carma e o que é o carma o carma é cada vez que você posta alguma coisa seja um comentário é um poste alguém vai lá e dá um upvote que seria isso daqui ó né dá um upvote você ganha mais um de carma então o que eu tô fazendo é eu gostei dessa moeda eu pego ela e vou vou vir aqui vou divulgar em algumas comunidades por exemplo a cheat com o shot eu posso vir aqui e divulgar ela tranquilamente quer ser uma comunidade que não pede que a sua conta seja antiga não pede que você tenha a carma então vem aqui e coloca divulgar essa moeda eu vou tentar ajudar a moeda a crescer e com isso eu vou ganhar e as pessoas que indiquei a moeda também vão ganhar porque eu vou estar divulgando essa moeda né então todo mundo que for comprando ela junto de mim também vai ganhar comigo e só que o que acontece algumas dessas páginas as principais né na verdade elas precisam de você ter uma conta antiga ou você ter o carma que eu falei agora há pouco então o que eu tô fazendo eu tô dando um pamp aqui na minha conta eu tô aumentando o meu carma é a maioria precisa de 100 de carma temos que são 300 então eu vou colocar 500 aqui agora e vou ver se eu vou conseguir divulgar em várias comunidades é que eu acho que que vai dar certo na verdade eu já consigo divulgar dessas comunidades aqui sei lá acho que umas 8 9 10 comunidades aqui talvez que é muita coisa eu consigo atingir um público muito grande então supondo né eu venho aqui no monarche supondo que eu pego uma moeda que acabou de ser lançada né eu pego uma moeda que eu tô com o prêmio 1 do monarche né então eu pego uma moeda que que tá subindo em um minuto esperar carregar aqui a nota no outro perfil que eu tenho que logar tá então eu pego uma moeda aqui por exemplo essa daqui não sei parece acabou de ser lançada essa daqui e aí eu vou lá vou pegar essa moeda os pontos que eu compro e aí se eu se ela tiver no reddit eu só copio e reposto se não tiver eu mesmo venho aqui e começo a criar o post né supondo que não tem nada escrito ainda e eu quero divulgar a clássica shiba o que é que eu vou fazer eu vou vim cá e vou colocar que a gente coloca inglês né porque nesse site a maioria do pessoal falou outras línguas então o inglês é o universal então a gente vai lá e coloca clássica shiba com caleta maiúscula né just launched vou colocar aqui o market cap low que é importante né por exemplo tem lá só 5k e supondo que eu tenha verificado que a moeda certa vou colocar lpburned vou colocar no big whales que não tem baleias né e aí aqui embaixo eu vou lá e vou colocar as informações dela por exemplo vou colocar aqui é chart que é o gráfico vou colocar o contrato tá coloca aqui o contrato o que mais eu vou colocar posso colocar o link da pancake também por mais que seja informações que são fáceis né do pessoal encontrar é bom colocar esse tipo de coisa dá mais credibilidade e tal né é a gente coloca lá e escreve mais algumas informações que você quiser né por exemplo eu posso abrir aqui o telegram tá abrindo na minha outra tela aqui eu tô utilizando duas eu venho aqui nessa outra tela é vou pegar aqui o desenho do foguetinho ó vou copiar aqui ó copiei o foguetinho vamos colar aqui um foguetinho entendeu então a gente vai lá e faz um post bonitinho e escreve alguma coisa que você achar legal aqui né aí coloca nós vamos pra lua você tá dentro é e coloca lá o safo que é safe for you entendeu e aí a gente vem cá e escolhe as comunidades que a gente vai querer publicar eu sei que com os quase 500 que eu tenho agora eu consigo publicar já em várias por exemplo essa bsc cripto listing eu consigo publicar então vou colocar aqui post e aí pronto postei fazer propaganda de uma moeda então é tem alguns sites que não dá por causa do karma tem que ter um karma muito alto vou clicar aqui em share e cross post que aí você não precisa ficar né refazendo postal você só clica em cross post e já vai abrir a tela direto com o que você quer publicar então tem vários aqui que você pode ir fazendo isso né quanto mais você divulgar melhor para você e para as pessoas que estão entrando com você é a melhor de todas que tem e é mais difícil né da gente conseguir postar também é cadê a criptomo shot aqui ó a criptomo shot ela nem aceita cross post aí a gente teria que pegar e copiar né eu vou deixar a lista dessas dessas comunidades aqui do reti que eu tô disponível está eu vou colocar no vou colocar a aqui na descrição para quem quiser entrar nelas essas comunidades são são muito boas e aí eu posso postar em várias né eu vou clicar aqui na eu vou colocar aqui no chat que eu sei que não dá eu acho que eles pedem 500 então tá quase mas eu acho que não dá não então clico aqui em post vou colocar aqui um flare um bsc token apply e vou fazer o post e aqui tá falando que já que foi removido pelos moderadores é porque a conta tem que ter um mês de de vida e muito carma então essa daqui realmente é um pouco mais difícil de postar mas quase todas as outras você vai conseguir postar assim sem problema nenhum tá e agora eu já vou deixar mais uma dica que é para você conseguir o carma eu comecei a fazer carma que agora deve ter umas duas horas mais ou menos eu tinha 130 já tô com quase 500 eu ganhei muito carma muito rápido então vou mostrar para vocês aqui como é que eu tô fazendo tem essa comunidade chama free karma for you eu vou deixar o na descrição aqui também tá para vocês verem e essa comunidade ela é só para conseguir esses upvotes porque a maioria das comunidades do reddit a gente não pode postar sem ter a quantidade de upvotes então pessoal cria comunidade e fica aqui o tempo todo assim vou dar o f5 aqui para atualizar tá deixa eu fechar o resto tudo aqui então ok aqui abriu né vários posts eu abro uns 10 de uma vez abro vários de uma vez e aí vou vincar em um por um eu já deixo o upvote para o dono do post e aí eu vou deixar um comentário aqui também que é para ele ver que eu postei que ele vai me curtir e vai dar um upvote em mim de volta então vamos ver o que que eu vou escrever mas com caps lock não né parece que eu tô gritando né então vamos ver upvote quer dizer que eu já deixei o meu up para ele tá então pronto eu deixo isso daqui e aí eu dou um ctrl c né eu já copio porque eu vou fazer isso em todos os posts que eu abri ó dou mais um like e já deixo aqui o comentário e aí é quando quanto mais likes você receber nos seus comentários mais carma você vai ganhar então dá para ver meu carro já estava aumentando ali né eu nem estava postando nada agora de alguns que eu fiz mais cedo então eu vou e vou ficando assim ó tempo todo e vou direto porque eu sei que vai valer a pena porque quando eu consegui deixar essa minha conta do do reddit é assim turbinada né quando eu consegui dar um pamp nessa conta quando eu consegui por exemplo postar no criptomocha criptomocha deve ter umas 250 mil pessoas então um post que você deixar no criptomocha por exemplo é um post que vai ter uma visualização muito grande então a moeda que você comprar e que você conseguir fazer toda essa divulgação provavelmente né se você escolher uma moeda boa é claro que é o principal de tudo se você escolhe uma moeda boa e consegue fazer uma boa divulgação dela você entrando cedo na moeda a chance de você duplicar triplicar é muito alta é muito tranquilo mesmo isso daqui pode dar trabalho é claro mas é se a gente for pensar aí que a gente né igual eu tô trabalhando com isso o tempo todo não tô trabalhando com outra coisa vale muito a pena eu acho que eu vou ter um retorno muito bom com isso tá então fica aí a dica né para vocês utilizarem o reddit e enquanto isso eu vou continuar fazendo aqui o que eu já tô fazendo né já faz um tempinho já tô quase chegando nos 500 de karma então é isso pessoal um abraço aí para vocês e boa noite e aí